Salve galera! Beleza? Aqui é o Thiago Aécio fazendo mais um videozinho para vocês. Respondei a pergunta de um inscrito. Ele me perguntou se... repara não que estou um pouco engrepar. Ele me perguntou por que eu não peguei a crosshair azul. Que é o modelo 2017. Eles lançaram a azul. Por que eu não peguei a azul? Eu pensei muito em pegar a crosshair azul. Ela é bem bonita mesmo. Só que eu pensei um pouco no futuro. Mais pra frente eu vou vender essa moto. Então eu queria uma cor mais neutra. Por que azul é a cor desse ano. Só que ano que vem já provavelmente já não vai ter mais a azul. Então fica com o marcado. Entendeu? E já com o que eu peguei que é o grafite. Já não tem isso. Grafite tanto 2015, 2016, 2017. Tá aí. E com certeza 2018, 2019 ela sempre vai estar presente. Por que é uma cor mais fácil para vender. Tipo por exemplo a crosshair 2015 laranja. Todo mundo sabe que esse modelo é 2015 quando você vê na rua. Agora quando você vê uma crosshair grafite. Se não for pelos adesivos e o painel você não consegue saber o ano da moto. Tá entendendo meu raciocínio? Então se eu pegasse a azul por exemplo, aí quando foi em 2018, 2019 que eu resolvi vender, talvez vai ser uma cor que seja fora de moda. Então pode dificultar futuramente a venda. Então por isso que eu resolvi pegar aí a crosshair grafite. Grafite com preto, né? E também é uma cor bem bonita também. Não é uma cor feia não. Azul, o maneiro da azul é que você pode meter assim alguns detalhes, tipo colocar uma manetezinha azul, né? Mas parada assim, para enfeitar a moto. Essa grafite já não tem muita opção. Normalmente é preto. E a manete ou é prata ou é preto. Não dá para você enfeitar muito. Mas é de boa. A moto é bonita. Eu gosto do grafite também. Essa é a que eu peguei. E pensando muito no futuro, caso eu resolvi vender, óbvio que um dia eu vou vender essa moto. Não vou ficar com ela para sempre. Imagino que seja mais fácil vender a grafite. Bom, galerinha, hoje é domingo. Agora são sete horas da manhã. Estou indo para casa. Depois de uma noite de trabalho. Mas não poderia deixar de fazer esse videozinho para vocês. Espero que vocês concordem aí. Se discordarem também em relação a cor. Deixa aí nos comentários qual cor você preferir. Se fosse você para pegar a moto. Escreve aí nos comentários. Aproveita e deixa aí o seu like. E se você não for inscrito, se inscreva aí no canal. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até mais. E até mais.